A EMEI professora Yolanda Lopes Mol Alves recebeu na tarde dessa quinta-feira uma apresentação lúdica falando sobre os malefícios do mosquito Aedes aegypti promovido pela Vigilância Ambiental. Eu converso com a vice-diretora aqui da unidade, Mônica Garcia de Carvalho, a respeito dessa mobilização. Como é que é importante estar trabalhando com os pequenos desde já, Mônica, a respeito do Aedes aegypti, tendo em vista que aqui na cidade o número de casos de dengue é sempre crescente no final do ano? Isso. E a gente aqui na escola, a gente sempre, todo ano, e direto, a gente trabalha com as crianças, fazendo atividades. E isso faz uma grande diferença porque eles ficam tão empolgados, chegam em casa, comentam com os pais, para os pais estarem sendo alertados sobre esse perigo, né? Já tivemos crianças com dengue, sintomas, funcionários também. E todo ano a gente sempre está reforçando, trabalhando com as crianças, fazendo trabalhinhos, para eles poderem entender a importância da gente ter essa prevenção. Nada mais importante justamente deles serem disseminadores de informações, principalmente no âmbito familiar? Isso, muito importante, né? Porque eles passam de ir na escola, vivenciam isso, veem isso, eles vão chegar em casa, vão comentar um hoje de manhã e falam assim, eu vou contar isso tudo para minha mãe, vou explicar para ela o que está acontecendo lá em casa, né? É muito importante. E às vezes trabalhar de uma forma mais criativa, de uma forma mais lúdica também, traz essa mobilização para a cabecinha da criança? Traz sim, né? Porque a criança aprende muito com o lúdico, né? Com a brincadeira, quando a gente envolve ela de uma maneira mais, assim, brincando, cantando, teatro, e elas vão aprender com muito mais facilidade, né? Eu também converso com o coordenador da Vigilância Ambiental, Leonardo Mota de Sales. Léo, essa iniciativa de combate à dengue é realizada nas escolas aqui no município. A primeira, aqui na professora Iolanda Lopes Mal Alves. Fala um pouco para a gente da importância de estar trabalhando com as crianças a respeito do mosquito Aedes aegypti e as consequências que ele pode trazer para a comunidade. Bom, Danilo, a importância maior com esse trabalho no projeto Combate à Dengue nas escolas é para que as crianças sejam nossos agentes de endemias nas casas, que elas sejam as multiplicadoras dessas ações que estão no nosso dia a dia. Às vezes a gente, dentro de casa, a gente passa por uma vasilhinha de água de cachorro, uma vasilhame de planta, uma bromélia, algo tão imperceptível que está juntando água e aí a gente não percebe. Agora que em Manhã Sul, nesse momento, finalzinho de novembro, início de dezembro, que não está tendo chuva, a gente não está tendo tanto caso de dengue. Mas a qualquer momento, se a gente já retirar as possibilidades de algum objeto juntar água, a gente já previne que, quando vier a chuva, não faça esse impostamento. Então, já é uma prevenção para que a gente não tenha, nesse finalzinho de ano, início do ano que vem, 2024, esse aumento de número de casos do Aedes aegypti. Vou falar no número de aumento de casos do Aedes. Como é que está a situação no município de Manhã Sul, agora no final de novembro, adentrando dezembro? Agora, a gente está com os casos ainda dentro dos níveis esperados. Alguns casos acontecendo, mas ainda nada alarmante, porque a gente ainda está tendo um período de seca que não teve chuvas. A gente teve algumas caídas de chuva, então a gente está dentro dos níveis esperados, mas ainda nada alarmante. A gente precisa prestar atenção também no nosso quintal. Além de prestar atenção no quintal do outro, a gente prestar também atenção no nosso quintal. Porque, de repente, no quintal do outro tem algum acúmulo, mas no nosso também tem. Então, se a gente fizer a ação no nosso quintal, talvez dar um toque para o nosso vizinho, para ele também cuidar do quintal dele, é uma boa ação para que todos ali naquele bairro, naquele ambiente, possam estar se prevenindo contra o mosquito do Aedes aegypti. Obrigado.